Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, hoje a gente tá indo ali, acredito pessoal, a gente ainda não tá na época das lélias cinabarina, aquelas bem alaranjadinhas, tá, a gente lá na cascadeira de montanha bem ao longe é que tá a majestosa, onde a gente fez o último vídeo, né, que tava as lélias flava, tá, as amarelinhas, então é, hoje a gente vai bem mais pra baixo, tá, parei aqui só porque aqui tá, tá numa areazinha de queimada e vem brotando várias plantas, né, é, 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 bem bonita, parei aqui pra gente dar uma olhadinha, então hoje a gente vai, apesar de não tá na época, né, da, 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 da lélia cinabarina, mas a gente vai tá, é, tentando encontrar, porque também, também não tá na mesma época em que a gente tinha encontrado no ano passado, perdão, a lélia flava, né, e a gente já tava encontrando elas com, com flores aí, né, então vamos ver se a gente, se a gente consegue aí, consegue tá encontrando algum assim na barina pra mostrar pra vocês aí, tá bom, olha aí gente, isso é nosso cerrado, olha aí, olha o espetáculo, tá vendo, é, é, isso é magnífico pessoal, isso é magnífico, tá, olha, olha o que que é resiliência, olha só pra vocês verem, tá vendo, que espetáculo, são muitas formas, muitas cores, né, muitas formas, muitas cores, é, uma cor mais linda que a outra, tem um formato mais bonito que o outro, é, um espetáculo, viu pessoal, um espetáculo mesmo, lindas, lindas mesmo, então é, é, a gente vai tá partindo pra aquelas montanhas lá mais, mais, mais pro fundo, né, vamos ver se a gente obtém êxito aí, tá bom, então, vamos contar com a sorte, né, vamos ver se a gente consegue tá, tá conseguindo encontrar a nossa sina barina aí, mesmo que, provavelmente pessoal, elas devem florescer por mês de novembro, de outubro, entre outubro e dezembro, tá, entre outubro e dezembro, então, vamos lá, então, sejam muito bem-vindos, tá, sejam muito bem-vindos, que vocês gostem do conteúdo aí, que se divirtam bastante aí, tá ok? Olha lá pessoal, hoje a gente vai explorar lá, olha, tá vendo, a gente vai ver se a gente explora lá, mas antes, vou mostrar pra vocês algo bem bonito ali, tá, tinha uma moita, uma torceira grande de orquídeo aqui, ó, apesar que ela aí, parece que já tá bem no finzinho da floração, tá, parece ser esse estopódio, mas olha só pra vocês verem, o que que é uma torceira maravilhosa, olha aqui, que espetáculo de torceira, olha, olha a quantidade de bulbo que eles têm, de pseudobulbo que tem aqui, olha só pra vocês verem, é do mesmo nosso lá, tá pessoal, bem provável que seja o Eugênio, tá, olha aí, que lindeza, bem no finzinho de floração, né, é até incrível como a gente ainda está encontrando eles, né, olha aí, que lindo, uma torceira gigante, gente, gigante, olha, olha o tamanho dessa torceira pra vocês verem, olha, olha quanta haste que floresceu, gente, olha, uma, duas, três, é por incrível que parece, deu até poucas hastes, viu, deu poucas hastes, mas olha o tanto de haste seca que ele tem, olha, tá certo que essas outras aqui deve que foi de outra temporada, esse, esse espécimo aqui, gente, do jeito que está essa torceira, é bom a gente encontrar ele bem floridinho, bem florido mesmo, lindo, lindo, olha, espetáculo, viu, olha que lindeza, a gente vai se focar, lindo, 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 viu, gente, um espetáculo, viu, pessoal, um espetáculo essa torceira, viu, é uma das maiores que eu já encontrei, em termos de quantidade de pseudobulbos, tá, olha aí, olha só pra vocês verem a quantidade, lindo, 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 olha aí, pessoal, a gente já está bem longe, o cenário, pessoal, desses vídeos, quase todos são muito parecidos, né, é, a gente grava bastante vídeo nessas áreas, né, de montanhas, então, são cenários que se parecem bastante, tá, mas é quase sempre, né, quando a gente, a montanha que a gente mais vai, é a majestosa, né, lá tem uma quantidade, uma gama muito maior de orquídeas, é, mas essa montanha aqui, eu já vim nela muito tempo atrás, achei só uma sinabarina, mesmo assim, com as folhas, com as flores já bem, bem desgastadas, né, então, hoje a gente já vai fazer, mas, eu não animei, a vir aqui, única e exclusivamente, apenas por causa da sinabarina, porque nessa montanha, eu acredito que também tenha, a nossa, léleflava, tá, então, a gente vai subir lá, vai dar uma explorada, vamos, sair passando por cima, dessa cadeia de montanha, todas, até varar lá na frente lá, debaixo daquela montanha, lá naquelas estradinhas, e pegar o caminho de ir embora, tá certo, então, hoje vai ser um vídeo mais, mais rápido, tá, o outro ficou muito longo, tá, nem era a intenção não, mas, acabou que deu pra gente mostrar bastante coisa, olha aí galerinha, pra quem não assistiu o outro vídeo, tá, o último vídeo aí, olha aí, nossa léleflava, tá, nossa, crispata aí, pessoal, nem sinal da sinabarina, tá, então, é lá pra novembro mesmo, afora aí, que a gente vai tá conseguindo mostrar elas aí, tá bom, olha aí, aqui, apesar de eu ter encontrado essa daqui, a maior parte aqui, é da sinabarina, nessa cadeia de montanha, tá, olha só pra vocês verem, onde é que tá a majestosa, gente, como é um local, esse parque é um parque gigantesco, tá, olha lá, olha, aquela lá, no, meio dessa arvinha, aqui tá na frente, aí no meio do visor aí, aquilo ali, é a, majestosa, tá, aquilo ali é a majestosa, olha só pra vocês verem, deixa eu, deixa eu, deixa eu, coisa melhor aqui, gente, pera aí, não é essa do meio não, olhei errado, pera aí, olha aqui pra vocês verem, olha, agora sim, no meio do visor, tem uma arvinha aí, tá vendo, lá atrás, depois de uma cadeiazinha de montanha, lá são as majestosas, lá é a cadeia de montanha da majestosa, tá, longe, viu gente, muito longe, muito longe mesmo que a gente tá, da localidade do outro vídeo, tá bom, falei pra vocês verem, olha, com certeza são, isso aqui é a Sinabarina, tá gente, vocês vão ver quando, eu voltar cá agora, pra tá, procurando ela, pra gente fazer o conteúdo delas, vocês vão ver, a maioria disso que vocês estão vendo aqui, são todas Sinabarina, bem alaranjadinha, linda, linda, tem uma outra alaranjada também, mas se eu não sei o nome dela não, mas eu acredito que essas aqui, são Sinabarinas, olha só pra vocês verem gente, olha, eu já andei bastante, mas bastante mesmo, olha aí, aquelas estradinhas ali, onde é que eu mostrei vocês, aquela hora, lá embaixo, chão, tá, olha aí pra vocês verem, olha o que que é cadeia de montanha, tá vendo, olha, é um local, riquíssimo, uma, uma flora, uma biodiversidade, magnífica, né, mas, as orquídeas parecem que ficam concentradas, em algum, em pontos específicos, tá, você vê aqui nessa cadeia de montanha inteira, por enquanto, eu encontrei apenas, aquela, Lélia Flava, né, e aquelas outras, aquela outra quantidade bem maior, né, de Sinabarina, que ainda não estão com flores, mas, já já a gente vai mostrar pra vocês, tá, é, é a diferença, da Majestosa, por, por isso, eu apelidei aquela montanha de Majestosa, é um local que a gente encontrou, uma gama de orquídeas, espetacular, espetacular, é, tá certo que agora, a época delas, é agora depois, agora é a hora de começar a chover, que vão começar a brotar as orquídeas lá, a gente vai estar mostrando novamente, tá bom, só pra vocês terem mais ou menos uma noção, mas é um local muito lindo, o, o, o Brasil, o mundo é cheio de locais maravilhosos, né, quiser eu, um dia, poder conhecer muitos outros locais, lindos como esse, tá, a gente tá nessa busca aí, um dia, se Deus quiser, a gente vai rodar esse Brasil inteiro aí, tá certo, olha aí galera, é como eu digo, né gente, vai ter vezes que a gente vai sair, não vai estar encontrando muita, não vai dar um conteúdo recheado assim, né, olha lá, onde é que a gente começou, olha lá pra vocês, lá na frente, lá no bico daquela montanha, lá na frente, passamos lá em cima, lá andamos bastante longe, lá pra cima, só, e, mas não encontramos basicamente nada, só essas, só aquelas orquídeas que a gente mostrou, tá, vai ser um vídeo bem mais, mais rápido, vamos ver se a gente passa lá nas oncídeas, vamos ver se elas queimaram também, que queimam ali, atrás ali, vamos ver se as oncídeas queimam também, tem bastante oncídeo lá embaixo ali, vamos ver se a gente encerra lá, mas, infelizmente é assim mesmo, vai ter vezes que a gente vai sair, não vai estar encontrando, uma gama grande aí, de orquídeas pra estar mostrando, tá certo? Olha lá a galera, aquelas estradinhas ali atrás, ali ó, atrás dessa matinha, lá que a gente filmou o cirtopódio, a torceira cirtopódio, olha lá onde é que a gente começou, olha, uma cadeia até grande de montanha, mas, mas, bem, em relação a quantidade de, de orquídeas, né, é bem inferior, né, a nossa majestosa, bem inferior, então é, olha aí, aqui a gente já tá indo, sentido, indo embora, vamos ver se a gente, se a gente consegue chegar lá na zoncídeo, não sei se lá queimou, mas, tem um queimadão ali embaixo ali, provavelmente deve ter queimado lá também, olha aí pessoal, encerrar mais, mais esse, esse conteúdo aí, olha aí, encerrando mais um conteúdo para vocês, logo, bem lá embaixo lá pessoal, perto, aquela área queimada ali, olha lá embaixo, é a cachoeira do índio, tá, cachoeira do índio, olha, tá vendo como, onde a, é a área de mata, mais fechada, o fogo não conseguiu chegar, tá, o fogo não foi, inclusive, os zoncídeos que a gente tem aqui, bem aqui na frente, tá vendo, ele tá dentro dessas matas aqui, então eles, se salvaram, tá, gente, esse ano a gente perdeu a floração deles, mas, nos, no próxima temporada agora, a gente vai ver se a gente consegue, abater esse mato aqui, provavelmente é no mês de janeiro, tá pessoal, a primeira vez que eu os encontrei, foi no mês de janeiro, florido, esse, nesse ano, eles não floresceram em janeiro, e quando eu vim, em fevereiro, eu só pude vir em fevereiro, já tinham acabado a floração, então floresceram muito rapidamente, tá, então é, foi um conteúdo bem, bem rápido, tá, só um conteúdozinho de meio de semana, espero que tenham gostado, tá, é, nosso cerrado, se recupera, tá pessoal, é boa parte dele, tá, lógico que tem muitas plantas que, quanto mais queimam, vai indo, vai queimando, queimando, até que chega um ponto que elas não, não resistem mais, mas, a maioria aqui, daqui uns 3, 4 meses, tá tudo verdinho, brotadinho, tá, é, lógico, que, graças a Deus, né, o nosso cerrado, a nossa natureza, tem essa capacidade, né, mas, não é bom abusar, pessoal, se a gente tem que ter o máximo de cautela, com as queimadas, porque, vai chegando a hora, que a natureza vai se cansar, e, acabou, acabou a natureza, acabou o ser humano, tá certo, forte abraço, beijo no coração, um excelente, resto de semana, para vocês aí, que vocês fiquem com Deus, e um beijo no coração, e já está avisado, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai em uma região nova, para estar fazendo vídeo, para vocês aí, tá certo, tchau, 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 tchau,